Olá, aqui é o Túlio Faria, DevPlano, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou complementar aquela dica sobre reconhecimento facial. Então, uma outra atividade que a gente faz bastante em computação, principalmente quando a gente permite que um usuário envie uma foto, também é checar por nudez. Então, se é uma foto de perfil, você pode checar nudez numa foto. Isso é conhecido também como feature detection, então é uma das aplicações de você detectar uma característica, uma funcionalidade, uma forma numa foto. E geralmente o que o pessoal mais faz, o que é o algoritmo mais convencional, ou mais comum, é checar a quantidade de pele. Então, quanto de pele ou roupa, qual a característica de pele ou roupa tem naquela foto. Então, se tiver muita pele, a amostra é um indício que aquela foto contém nudez. Para fazer isso, a gente vai utilizar o nude.js, que é esse cara aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai baixar as duas versões comprimidas, eles aqui compressas, nude.min.js e o worker.nude.min.js. O único detalhe aqui, eu baixei o nude.min.js e aí ele faz a importação do worker, porque o Chrome suporta trabalhar com mais de uma web worker, etc. Ou no worker, para quando a gente não tem essa possibilidade. Então, qual que é o detalhe? Ele usa, por algum motivo aqui, ele carrega errado, ele carrega sem o min. Então, na hora que eu for colocar no diretório aqui para você checar e utilizar, a gente tem que importar sem o min. Então, olha só, eu vou pegar aqui o meu HTML e vou fazer o seguinte. img.src.01.jpg. Esse 01 é uma foto de uma moça de biquíni. Eu não vou mostrar a foto aqui, tá? Então, vocês vão perceber que eu vou mostrar só uma parte dela aqui em cima. porque tem uma moça aqui, só para o vídeo não ficar taxado com nudez no YouTube. Então, esse vídeo é uma moça que está de biquíni. E aí, qual que é o detalhe? A gente vai importar aqui agora, script. Então, a gente vai importar src. Vamos importar aqui o nude.min.js. O próprio worker aqui, ele mesmo vai arrumar e carregar para a gente, tá? E ele é muito simples de usar, tá? Então, simplesmente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que carregar essa foto nele, tá? Então, vou dar um id aqui, img. Então, o que a gente pode fazer? nude.load.documents.getelementbyid.img. image. Vamos só fazer uma coisa mais organizadinha aqui com o ximage. E esse cara aqui, entre aspas. Image. E aí, eu posso dar o nude.scan. Vai ter um result aqui. E console.log result. Então, olha só. Aqui, como eu não estou fazendo, eu tinha que esperar o browser ficar pronto, tá? Provavelmente, a gente vai ver algum erro aqui. Mas, olha só, ele já retornou falso, porque não tem nudez nessa foto. Se a gente trocar para o 2, tá? Deixa eu só ver aqui em posição que está, tá? Beleza? Vamos trocar aqui para o 2. No 2, já tem uma moça de corpo inteiro pelada, tá? Então, olha só. Ele já mostra um true aqui. Então, ele já checou, tem nudez. E aí, a gente poderia negar essa foto, tá? Então, qual que seria uma ideia interessante? Quando o usuário for tentar utilizar essa foto, a gente pode utilizar um canvas aqui também. Então, a gente poderia pegar a imagem, na hora que a gente selecionar ela, jogar num canvas e passar pelo nude.jrs para verificar se tem nudez. Uma coisa que vocês perceberam aqui, você viu que se há um erro aqui, tá? Eles recomendam que a gente... A biblioteca recomenda que a gente coloque a largura e a altura da imagem aqui, tá? Então, aí, pelo menos eu não precisaria dar um f5, igual eu fiz aqui, tá? Porque a imagem já está em cache, então o próprio navegador já sabe a largura e a altura. Caso isso não aconteça, a gente tem que informar a largura e a altura na mão. Pessoal, qual que é a aplicação disso prática? Toda vez que a gente for colocar uma imagem que você não... Você tem medo, né? Pode ser que alguém comece a fazer spam no seu site, por exemplo, e mandar imagens desnecessárias ali. Então, você poderia rodar esse script aqui para checar, ou pelo menos ver se tem indícios ali de nudez. Uma outra coisa que geralmente é comum também, né? Você checa se der falso. Tudo bem se der verdadeiro. Você manda para uma checagem manual, tá? Isso também é bastante interessante. E mesmo assim, você ainda permite que outros usuários reportem aquela foto. Então, assim você consegue ter uma garantia de qualidade maior aí no seu site e evita de ficar tendo um spam aí de fotos pornográficas e etc. Então, é bastante interessante. É bastante legal isso. A gente vai continuar falando sobre esses aspectos de imagem, que eu acho bastante bacana. Então, como que a gente pode utilizar ou fazer esses usos diferentes do JavaScript ou de alguma API específica, que eu acho que é bastante interessante para a gente trazer esse senso aí de autogerenciamento para um sistema, né? Então, você não precisar de muitos recursos humanos para checar se existe nudez no seu site, ou se algum usuário subiu uma foto que não deveria, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, clica no sininho para receber sempre as nossas últimas novidades aí, tá? Então, em primeira mão aqui no YouTube. Além disso, a gente está como Dev Plano no Instagram, no Twitter e no Facebook. É só procurar Dev Plano lá, ou o Túlio Faria no Twitter. E se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir e comentar aqui. E eu vejo você no próximo. Até mais!